Oi pessoal, amigas e amigos ligados no canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matara Estamos chegando nesta quinta-feira com mais um TBT inédito Trazendo uma recordação e um fato marcante do esporte a motor Seja em duas ou quatro rodas no Brasil e no mundo O assunto é Fórmula 1, porém mesclado com Fórmula Indy Porque a personagem desse vídeo completou prendas de aniversário recentemente Mais uma primavera para a personagem principal desse TBT Só que aconteceu a morte do Patrick També E em vista disso, esse TBT foi adiado em uma semaninha Por isso está sendo colocado no ar hoje, 15 de dezembro de 2022 A razão deste TBT, além do aniversário logicamente É falar de Fórmula 1 e Fórmula Indy Porque temos essa polêmica com relação à superlicença Do porquê de pilotos da Fórmula Indy não terem espaço na Fórmula 1 Não atingirem a pontuação exigida pela FIA E termos visto recentemente em testes, seja particulares ou em TL1 Pato Ward, Colton Herta e Alex Palou Todos ligados à McLaren E também especulados, como se falou do Colton Herta na AlphaTauri Antes do piloto holandês Nick De Vries Ser eleito o piloto titular para a temporada 2023 No lugar do Pierre Gasly E não é, novidade, piloto da Fórmula Indy andar na Fórmula 1 Evidentemente que não Mário Andretti foi campeão mundial Nós tivemos o Michael Andretti, o filho do Mário Andando na McLaren, não dando muito certo Zanardi teve um período de ida e vinda Montou e a mesma coisa E pilotos que só testaram Paul Tracy foi um Que até falou O ambiente da Fórmula 1 é saudável Isso em 94 E para Don Coleone Ele disse isso Flávio Briatore na Benetton Nunca mais o Paul Tracy sentou num carro da categoria Ao Anser Guilma Williams Em 1991 Mas o teste mais famoso De piloto da Fórmula Indy Que quase levou esse cara Para a categoria máxima do automobilismo mundial Aconteceu no início dos anos 80 Porque esse cara foi mais rápido do que um piloto Que seria campeão do mundo Eu me refiro ao rei dos ovais da Fórmula Indy Rick Mears Que completou no último dia 3 71 anos de idade Rick Raven Mears Já era uma lenda Já tinha uma vitória na Indy 579 E teve a oportunidade Via um convite de Bernie Eccleston De fazer o seu primeiro teste Num carro de Fórmula 1 No circuito de Paul Ricard na França Em 13 de dezembro de 79 Era um teste preparatório Para o campeonato de 80 E a Brown ainda buscava a preparação Para aquele campeonato Tinha trocado o motor Alfa Romeo V12 Pelo Cosworth E o carro já era competitivo Com o Nelson Piquet O segundo piloto O Bernie ia decidir E tinha a opção De manter o argentino Ricardo Zuninho Que estreara Nas corridas finais de 79 Substituindo o Nick Lauda Mas o Zuninho Não era um piloto competitivo Aliás, vocês podem conhecer Um pouco mais da carreira do Ricardo Num TBT no canal Podem procurar aqui No arquivo de TBTs Um TBT dele Com o Hector Rebac Que também posteriormente Seria piloto da Brabham E eu vou explicar Nesse vídeo agora Por que Que os dois foram pilotos Da Brabham E não Rick Mears O Rick testa Em Paul Ricard E percebe que Guiando com suavidade Ele não vai conseguir Virar tempos Então resolve atacar Mais as zebras As frenagens E consegue diminuir A distância Para Nelson Piquet E fica a meio segundo Do piloto brasileiro De uma pista Que ele não conhecia Esse desempenho Do Rick Mears Entusiasmou a Brabham Entusiasmou o Bernie Que antevendo A possibilidade De contar Com o piloto Estadunidense Para uma possível Participação No GP dos Estados Unidos Ou possíveis Participações Porque havia Duas corridas E hoje são três No mercado americano Austin Miami E Las Vegas Que estreia na próxima temporada Em 80 Era o GP Do Oeste Em Long Beach O Leste Em Watkins Glen Que fechava inclusive O campeonato O Rick Mears É convidado Para um novo teste Em Riverside Na preparação Da Brabham Para o GP Dos Estados Unidos Oeste Que seria em Março Do ano de 80 E Rick Mears Se sentiu à vontade A pista de Riverside Hoje extinta Tinha provas Da Indy Provas da Kart Rick conhecia a pista Piquet andou Na primeira fase Dos testes de manhã E a tarde O carro foi entregue Para Rick Mears E eis que Rick Anda Um segundo Mais rápido Que Nelson Piquet Surpresos Pois é E Bernie Eccleston Logicamente se empolgou Ofereceu um contrato Provavelmente do nível Que ele ofereceu Para o Larry Perkins E queimou o Larry Perkins E que quase que o Nelson Piquet Se não tivesse tido desempenho Ele também seria queimado Porque era o famoso contrato Onde ele explorava Todos os espaços publicitários Toda a verba Que o piloto levasse E o Bernie se Reservava o direito De demitir o piloto Quando quisesse E o Piquet assinou Esse tipo de contrato Para o Bernie Eccleston Até perguntando Você vai me pagar O Bernie? Vou Mas é apenas um percentual Prêmios E Por pontos Que você marcar Você vai ter um bônus No campeonato E o Bernie E o Bernie talvez Talvez não acreditasse Que o Nelson fosse No segundo ano completo Vice-campeão E no terceiro campeão Do mundo E aí sim O Nelson se tornaria E caminharia Para ser um dos pilotos Mais bem pagos Da Fórmula 1 E esse teste O Rick Myers Fez movido Pela curiosidade Porque De tanto ouvir Falar Que os pilotos Da Fórmula 1 Eram tão melhores Que os pilotos Da Indy Ele se sentiu Impelido A fazer o desafio Mas depois O Rick Em entrevista A um semanário Teria dito Que na verdade Ele estava Nas corridas Por prazer E não por dinheiro E que preferia Continuar Na kart Na Fórmula Indy Ganhando títulos Como ganhou 3 E ganhando a Indy 500 Como ganhou 4 vezes Sendo o co-recordista Junto a AJ Foitt Junto a Al Anser Que faleceu recentemente E ao brasileiro Hélio Castro Neves Que se juntou a eles Com a sua Espetacular vitória No ano passado Certo é Que Rick Myers Resolveu dizer não A Bradham Resolveu dizer sim A Roger Penske E apesar de um teste Fabuloso Com o time De Bernie Eccleston Resolveu Não assinar Para ser companheiro De equipe De Nelson Piquet Aliás A Bradham Ainda ofereceu Mesmo sem ter Um contrato Assinado Preto no branco Sem ter Nenhum termo Que o vinculasse A equipe A Bradham Tentou a inscrição De um carro extra Para o GP dos Estados Unidos De Long Beach Que Nelson Piquet Venceria Onde Rick Myers Faria sua Aparição inicial Com o piloto de Fórmula Uns 29 anos de idade Ou perto de completar 29 anos de idade Porque ele ainda tinha 28 Tinha recém completado 28 Porque ele é de 51 Mas o A FIA vetou A FIA vetou E depois Ela inclusive Deixaria claro Que seria Pouco usual O uso de terceiro carro Até aconteceu Com algumas equipes Segundos Em equipes Que tinham um carro só Segundo carro Para uma equipe De um carro só Sem valer ponto Para campeonato mundial É bom que se diga Mas no caso Da FIA Ela vetou Provavelmente Por não dar Super licença Acho que na verdade A super licença Ainda não era Um parâmetro Ela se tornou Em 81 Com a questão Do pacto Da concórdia E o Rick Mears Foi vetado Para disputar O GP dos Estados Unidos Oeste De 1980 E sobre Rick Mears O braço direito De muito tempo Do Bernie Eccleston Seja na Bravan Ou Na FON E na própria FIA O Herbie Blasch O Herbie Blasch Cunhou sobre Rick Mears Uma frase que parece Ser definitiva O grande Campeão mundial Perdido Pela Fórmula 1 Assim Herbie Blasch Descreveu Aquele piloto Dos Estados Unidos Que tinha Muito talento E que Foi Um assombro Nos circuitos ovais Durante toda Sua carreira Encerrada Em 1991 Quando o Rick Mears Já estava Com Perto de completar 40 anos de idade E ele sofreu Uma série de acidentes Que o impediram Em 91 92 Mais ou menos O Rick Mears Já estava Deixando as pistas Para se tornar Um membro Praticamente Vitalício Do Tim Penske De ser uma pessoa Fundamental Na estrutura Da maior organização Do automobilismo Dos Estados Unidos Na minha opinião Acho que o Tim Penske Dispensa Qualquer tipo De comentário E o Rick Ele foi também Muito importante No Hélio Castro Neves Do processo Do processo De fazer o Hélio O grande piloto De oval Que se tornou E ainda é Junto ao Tim Síndrico Presidente do Tim Penske Então meus amigos E minhas amigas Essa é a história Rick Mears Esteve por um triz Para sentar Um carro De Fórmula 1 Por pouco Não assinou Um contrato Com a Braga Vocês já pensaram? O rei dos ovais Repetindo o Mário Andretti Quem sabe Se Harry Blasch Disse que foi O grande campeão mundial Perdido pela Fórmula 1 Discordar Quem a dê Pois é gente Esse foi o TBT Desta quinta-feira Se você gostou Desse vídeo E gosta Do nosso conteúdo Faça o seguinte Dá o seu like Compartilha Curta Ative as notificações De conteúdo Inscreva-se No Hélio Por Hora Com o Rodrigo Matar Faça parte também Do clube de membros Com planos A partir de R$2,99 É baratinho gente Não custa muito É só se inscrever na guia Seja membro E colaborar Para que a gente continue Esse nosso trabalho Que é tão elogiado Pelas pessoas Aliás Muito obrigado a vocês Que já fizeram O canal atingir Mais de 500 mil Visualizações únicas E mais de 9.700 inscrições Mas falta gente Do clube de membros Para ajudar Cada vez mais O crescimento Desse espaço O Amil Por Hora Volta na próxima Quinta-feira Com mais TBT A gente se vê Tchau, tchau Tchau Obrigado.